Gustavo Lima foi indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco por envolvimento em lavagem de dinheiro e organização criminosa. A medida faz parte da Operação Integration, que investiga atividades ilegais relacionadas a jogos de azar e lavagem de dinheiro através de casas de apostas. A decisão de indiciá-lo ocorreu no dia 15 de setembro e a Justiça inicialmente decretou sua prisão preventiva, que posteriormente foi revogada. A operação, que abrange 53 alvos, inclui figuras do mundo do crime, como bicheiros, além da influenciadora digital Teolane Bezerra. Durante as investigações, a polícia encontrou R$ 150 em um cofre pertencente à empresa de Gustavo Lima, a Balada Eventos. Além disso, foram descobertas 18 notas fiscais da GSA Empreendimentos, que somam mais e não mais de R$ 8 milhões, levantando suspeitas sobre a origem dos valores. A defesa do cantor argumentou que o montante encontrado era destinado ao pagamento de fornecedores e que todos os valores foram devidamente declarados, com os impostos correspondentes já quitados.